Fala galera, beleza? Aqui é o Slipper falando pra vocês. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo diferente pra vocês, onde vocês vão ter uma ideia de como as coisas acontecem, como que a gente vai pro boss e pode perder, por exemplo, como num vídeo atrás, 20 rex sem se preocupar, né? Então, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, nós estamos chocando aqui 10 ovos de rex de uma vez só e eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte. Dá uma olhadinha aqui como tá nascendo os nossos rex. Esse aqui tá nascendo no nível 252, com 9020 de vida, ainda sem nada de imprinte, ó, 0%, e 372 de mili. Então eu tirei cria de uns quantos aqui, de 10, né? E vou chocar eles, eles estão quase, quase chocados, ó. Falta 12% neles. Vou tirar cria. O que for abaixo desse nível, abaixo de 250? E se por acaso nascer menos de 9 mil ou de 366, eu vou tá descartando. Eu tô procurando mais na realidade, são mutações, né? Tô procurando aumentar um pouco esse mili, essa vida, pra nós ter rex melhores. Eu já tô com uma galera aqui praticamente pronto pra encarar os boss, né? Então, vamos ver se a gente consegue upar alguma coisa ainda. Eu vou esperar chocar. Quando tiver quase chocando, eu volto. Até mais, pessoal. De volta aqui, então, os ovos estão quase chocando, ó. Então, em cima, em cima. Vou pegar, ficar com algumas carnes já no inventário aqui. Vamos recolher alguns desses, né? Este. 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 Vamos deixar dois. Vamos deixar só dois ali, pra nascer. Pra gente ver como é que vai vir os status deles. 2.3. Opa. Tinha que ter deixado esse aqui. Beleza. Tá? 1%. 1.3 e esse 1.0. Então, vamos ver como é que vai nascer esses dois aqui, pra gente ver se ele se mantém eles. Lembrando que eu vou manter só os que vão nascer acima de 250 e com o mili acima de 372. E ainda por cima, dando preferência pra se ocorrer alguma mutação, né? Então, todos que nascer acima de 250 de nível, 9020 de vida e 372.8 de mili, eu vou manter. E no final das contas, se desses dez todos forem mantidos, eu só vou manter algum que porventura tenha mutação. Até porque eu já tô chocando esse aqui, que cumpre esses objetivos, ó. Ele tem 9020 de vida, 372.8 de mili, e é level 252. Daqui a pouquinho vai dar o primeiro imprinte dele, aqui em 13 minutos. Ó, já nasceu aqui os dois. E esse nasceu nível 230. Então, esse já não vai ficar com nós. Ó, ele cumpriu os objetivos, mas é 230. Então, a gente não quer ele. Deixa ele aí quietinho. Vamos ver o outro. E aqui, rapaz, você nasceu 251, certo? Com 9020 e 372. Esse a gente mantém, então. Então, desei bom nele e deixa ele aí. Esse aqui, esse aqui eu vou. Deixa ele aí. Vamos botar mais dois para chocar. Vamos botar mais dois para chocar. Este e este. Vamos esperar eles nascerem. 3.2%, 2.9%. Enquanto isso, eu vou... Não, eu não tirei o... o underin dele. Tirei. Ah, ele tá me seguindo. Vem até aqui, fica junto com teu irmãozinho aqui. O 230, eu vou dar um claim nele. E vou levar lá para fora para ele morrer lá. Tá, fica aí. Você me segue aqui. Vem morrer aqui fora. Rápido. Rápido que os outros maninhos já vão nascer lá. Ok. Pode ficar aí mesmo. Pode ficar andando também. Tchau. Mais uma carninha para este aqui. Aquele que eu tô chocando é macho. Este aqui nasceu o quê? Nasceu macho também. Beleza. Então, esse a gente vai manter. Um ponto oito por cento. Falta um ponto zero. Esse ali... Lembrando, então, pessoal, que eu vou manter aquele dois cinco um que nasceu ali. Caso não venha nenhuma montação nesses dez ovos que eu estou para chocar. Beleza? Ou se muitos poucos desses dez forem acima de duzentos e cinquenta e três sete e dois e nove mil e vinte de mili. Vou aproveitar e jogar mais um aqui. Esse aqui tá quase nascendo. Um, dois, três... Estão bem pertinho de nascer. Ó. Um, nove e cinco. Nossa senhora. Esse é de algum intamável que eu... Um que eu tomei agora há pouco tempo. Deixa eu ver uma coisa. Como é que ele veio de vida? Nove mil e vinte. Trezentos e quatorze mili. Esse aqui deve ser filha de algum que eu tomei agora há pouco. A Júlia e o Fábio. Tchau, Prit. Vamos ver. Ó. Nasceram gêmeos. Dois, cinco, um, uns dois. Mas, pelo jeito, sem mutação. Tá. Nove mil e vinte. Também sem mutação. Beleza. Mas, por enquanto, eu vou manter eles. Vem cá, rapazinha. Ou mocinha, né? Ainda não se sabe. Você fica aí. E você me segue. Você. E você. Siga-me. Venha até aqui com os maninhos. Vem cá. Beleza. Antes de assobiar a lua, aqui eu vou tirar o underim deles. Beleza. Podem ficar aí. Vamos lá para fora. Junto com o outro, que vai morrer. Antes disso, eu vou jogar mais dois ovos aqui. Vem cá. Vem cá, 1,9,5 Beleza, agora eu lancei aqui fora Pra morrer junto com o seu outro maninho Na verdade, o level não importa tanto, né? O que importa são os stats Mas eu decidi manter a próxima geração dos rex Todas nascendo acima de 250 Por isso que eu vou cruzar os próximos Usando esses que eu estou fazendo nessa geração agora Os antigos, esses que estão nascendo também Alguns eles são a minha geração antiga Que nasce em 231, né? Acima de 230, 231 Então por isso que eu estou fazendo isso Vou manter só acima de 250 E com os stats base que a gente tem Mesmo assim, buscando mutação Porque tem gente aí no servidor que tem rex Nascendo com 11.2 de vida Já é 2.200 a mais do que a minha stats base E perto de 400 em mili damage Imagina você dando um imprint Eu consigo, na faixa de 65, 86 de imprint Ele ia aumentar bem mais Nasceu mais rex aqui 250 Também Sem mutação, pelo jeito 9.023, 72 Esse aqui está quase 1% ainda Venha para cá Depois vai ser só cuidar eles Então Cuidar a carne E dando os imprint na medida do possível O que é de madrugada eu acabo não fazendo, né? Por isso que até aqui os meus rex ficam perto de 65 a 86 Até hoje eu consegui colocar só Só um rex Que já está morto, por sinal Com 100% de imprint Aqui lá já vai nascer Deixa eu Desambulhantei o under Sim Então Vou parar de seguir Ó, nasceu vermelhinho Esse aqui Não é mutação, pessoal Na verdade eu tenho Um macho e uma fêmea vermelha Pode ver 9.023, 72 Nível 2, 5, 1 Beleza Também vamos manter Até para manter a cor, né? Então Venha para cá Se por acaso Vier alguma mutação Em termos de vida De nível Ou qualquer outra coisa Eu mantenho Basicamente esse vermelho E o mutado Que Que porventura Venha nascer Vou jogar mais dois ovos Este está também quase nascendo E Este Tá, esse aqui O último que eu Olha, filho Esse aqui, ó Não Tem um ali Que eu vi o nome Da mãe Que é bem Ruizinho Que Como aquele outro Nasceu 1, 9, 5 Também é um Que eu tamei agora Há pouco tempo A chance dele Nascer ruim É É bem considerável Então provavelmente Não vai ser mantido Também Acho que algum Nasceu Lá Já Estou enxergando Ah, está bem atrás Olha o outro ovo Lá Achei que tinha nascido Mas ele está bem atrás Do Do outro Ok Por um tempo Eles já Também de carne Vou pegar mais um pouco Aqui no inventário Na geladeira Hoje Saiu Finalmente A nova atualização A 2, 5, 6, 3 Que tirou de volta O nerf Dos Tirou um pouco Do nerf Dos 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 voadores Que estava dando Um choro muito grande Na nossa comunidade Estava muito ruim Mesmo de voar Então eles tiraram Isso Voltaram um pouco Da Da estamina E da velocidade Dos Dos voadores Embora a gente não Possa opar Mais velocidade Mas pelo menos Está razoável De voar E várias outras Modificações Então Hoje é um dia bom Para a gente Aqui no servidor Que Os voadores Voltaram a ser Voáveis 9.020 3.7.2 2.5 1 Bora lá Vem com os maninhos Também Quero ver outra conta De criar tudo isso De hacks Se bem que Eu não vou manter Todos Ou sim Vamos ver Depois Mais adiante No próximo vídeo Mostro Para vocês Os resultados Se eu Resolvi manter Ou não Hoje vocês Já vão ficar Sabendo Se Quais A gente Aliás Quase Que Manteve Não Vamos saber Quais Que morreram Que a gente Não Manteve 230 Esse aqui Também Infelizmente Vai Pra Vá Embora Tenha os stats Bom O nível Não é interessante Os dois últimos Ovos Então Vamos Jogar Aqui E puxar Ah Esqueci Dei mandar Parar De seguir Esse aqui Tudo bem Vou trazer Ele de volta Pra cá Que é o de trás Lá Não É esse mesmo Da frente Para de seguir Você me segue Pra fora Do galpão Beleza Vem pra cá Daqui a pouco Já vai começar A surgir Ali no Road Bem em cima A mensagem Dos Acabei de falar Um já morreu Então 230 Desses que a gente Não quis manter Vamos ver Como é que está aqui Se eu posso Dar um pouco De carne 013 Esse já vai nascer E esse 1.7 Vai demorar Um pouquinho mais Já falando comigo Já falo contigo Já Nasceu 1 2-5-2 2-5-2 Eu acho que é o level Mais alto Que nasceu Pra mim Até hoje Sem mutação Também Mas beleza Será mantido Também Por enquanto Pessoal Não esqueça De deixar o seu like Se você gosta Desse tipo De vídeo De genética Pra mim poder Produzir mais vídeos Desse tipo Pra vocês Não sei É o primeiro Que eu faço Desse modo Então vamos ver Qual é que vai ser A recepção Dos nossos Inscritos Vamos ver se o pessoal Vai gostar Se não vai gostar Se vai deixar o like Ou não Esse ficou preso Tem que esperar ele crescer E criar ele aí mesmo Vamos ver o que que nasceu Aqui Pelo jeito Não veio nada de mutação Esse 2-3-1 Também eu não vou nem pegar ele Vamos pegar Vamos ver se ele Por acaso Não mutou os status Sem Não Não mutou nada Beleza Fica aí Então Bom pessoal Não tivemos sorte Então Em questão Em questão De mutação Mas a gente conseguiu Aqui 1-2-3-4-5-6-7 Hex Acima do nível 2-2-5-0 E com os status Quadrão Nosso Que é Acima De 9-6-20 De vida E 3-7-2 De mili Bom Acredito que eu vou manter Todos eles aqui E no próximo No próximo vídeo Mais pra frente Então Eu mostro pra vocês Como Eles ficaram Após Os imprints Não sei se eu vou conseguir Dar imprints De 43 De 65 86 E quem sabe 100% Não sei Vamos ver Então Obrigado a você Que assistiu até aqui Se já é inscrito Deixe seu like No vídeo Pra fortalecer Compartilhe ele Se ainda não é inscrito Se inscreva Um abraço Do Slipper Até a próxima E fui Tchau, tchau Tchau